Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois paz entre as mulheres, bendita sois paz entre as mulheres, bendita sois paz entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, a Maria concebida sem pecado, Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Penhor seguro do sumo bem, sai-nos a peça, ó Filha e Mãe, penhor seguro do sumo bem. Vós sois a rosa de puro amor, suave aspirando, celeste odor. Vós sois a rosa de puro amor, suave aspirando, celeste odor. Amém.